E aí família, tudo verde? Já estou na fila aqui pra pedir desculpa pro Lucas Lima, quem mais vai entrando aqui atrás de mim? Vou esperando, gente, porque na moral, que partida hoje do Lucas Lima, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre essa partida entre Palmeiras e São Caetano, no qual saímos com um resultado positivaço, né? Uma ótima estreia do Palmeiras aí no Paulista. Queria pedir o apoio de vocês aqui deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação, que eu também estou fazendo sempre pós-jogo. E também, não, sempre pós-jogo é, vocês já sabem, né? Eu sempre estou trazendo informações do Palmeiras pra vocês aqui todos os dias. Todos os dias eu estou aqui, todos os dias vocês veem a minha cara aqui. Vamos falar um pouquinho dessa partida, depois eu atualizo vocês aí também sobre se vai acontecer futebol, porque tá assim, bota casaco, tira casaco. Futebol não, Paulista na verdade, né? Porque até onde eu sei, Copa do Brasil e Libertadores Sul-Americana não vai parar, e seria só o Paulista, mas a gente fala disso depois pro final. Vamos começar então falando aí sobre essa partidaça, né? Partida resumida em Lucas Lima. Pronto, acabou o pós-jogo. Brincadeira, né gente? Mas, brincadeira, mas é verdade. O Lucas Lima fez uma partida hoje extraordinária, e eu não tenho problema nenhum de elogiar ele hoje. Se fizer uma partida ruim no próximo jogo, eu vou questionar, como eu já fiz outras vezes, mas não tenho problema nenhum em elogiar, porque esse é o meia que a gente realmente pediu, né? Esse é o meia que a gente pediu, aquele Lucas Lima lá do Santos, que a gente falou, opa, esse jogador aí vai brilhar aqui com a camisa do Palmeiras, e não foi o que ele vinha mostrando, né? Mas hoje ele mostrou que ele pode muito mais, e por isso que às vezes eu fico incomodada, porque a gente sabe que o jogador ele pode mais, mas ele não se doa, ele não tá nem aí. E a atitude do Lucas Lima pra mim já foi positiva, quando ele falou que ele não iria tirar folga, que ele iria ficar pra disputar o Paulista, então você já vê uma disposição maior, né? No jogador que nós estávamos pedindo aí pra ser negociado, então parabéns ao Lucas Lima pela partida que ele fez hoje. Foi participativo aí nos três gols e fez um, né? Participou em dois, fez um gol, então ele foi muito bem. Logo no comecinho já o Ksevich não jogou hoje, porque ele sentiu um incômodo, tá gente? Pra quem tava achando que ele seria titular, mas ele sentiu um incômodo, por isso que ele não entrou na partida. Mas o Renan fez uma partida muito boa, gente, com o Imperiur. O Renan, olha esse zagueiro aí, promete, viu? Na verdade, hoje todo o time do Palmeiras foi bem, né? Teve um momento ali do segundo tempo que ficaram praticamente só os meninos mesmo, mesmo formado aí na base do Palmeiras, então os moleque é a... Os moleque é liso. Pode deixar o time titular lá do Palmeiras descansando aí mais um mês, pode deixar esse time aí, que eu acho que esse time vai, ó, bater demais aí nesse campeonato... Nesse campeonato paulista, eu acho que vai dar bom com esse time. Gostei bastante mesmo, bastante movimentação do time do Palmeiras, volume de jogo. O Palmeiras fez uma partida excelente, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo. O segundo tempo tirou um pouquinho o pé, mas é normal, né? É, como eu ia voltar para os gols aqui, que teve o gol de cruzamento do Imperiur, foi um gol ali, né? Que foi um gol contra mais a jogada do Imperiur, então vale o gol ali para ele. E depois o golaço do Breno Lopes em lance que o Scarpa tocou para o Lucas Lima. O Lucas Lima deu uma enfiada ali de bola, né? E o Breno conseguiu finalizar ali e foi feliz em ter feito esse gol. O Breno Lopes também, gente. Ó, Breno Lopes top também. É, não é aquele jogador que a gente fala assim, nossa, esse jogador é craque. Não estou desmerecendo o Breno, gente. Eu acho que ele tem uma qualidade muito boa. Ele é um jogador que se movimenta bastante. Você vê o Breno lá na frente, lá atrás. Ele busca jogo. Então, assim, é um jogador mesmo para compor elenco e para a gente olhar para o banco e falar, opa, a gente tem uma opção aqui. Talvez não seja titular, porque nós temos jogadores de qualidades ali, né? Então, a disputa para titular está um pouco complicada. Mas é um jogador para compor elenco, uma achada do Palmeiras, que foi buscar esse jogador lá na Série B, né? E é onde ele está aí fazendo gols pelo Palmeiras e ajudando a gente, né? Há quem diga, né, Breno? Está aqui tatuado aqui, ó. Fez o gol da Libertadores. Então, é um jogador que estou gostando bastante. Eu acho que foi um achado do Palmeiras aí. E ponto positivo para o Breno Lopes. Aí saiu o gol do Lucas Lima, tá? Foi um frango do goleiro? Foi. Mas os méritos todos do Lucas Lima de ter chutado de fora da área. Se fosse aqui há um, dois anos atrás, ou até mesmo se fosse aqui a... Gente, peraí que o alarme do meu celular está tocando. Pronto. Ou, sei lá, se fosse algum jogo aí que o Lucas Lima, né, jogava, parecia que estava sentado dentro de campo, no mínimo que ele iria fazer ali, né, o máximo que ele iria fazer era tocar a bola de lado. E dessa vez, não, ele arriscou e fez o gol. O goleiro frangou ali. Azar do goleiro. Sorte nossa, né? Então, parabéns ao protagonista. Lucas Lima é isso que a gente espera dele hoje. Gente, estou falando bastante do Lucas Lima porque quando é para criticar o Lucas Lima, eu critico também, né? Então, tem que falar. Foi o cara do jogo, caramba. Foi o capitão, inclusive. E o cara do jogo, né? Espero não me decepcionar. Espero que seja assim, que continue nesse mesmo ritmo aí. O segundo tempo, como eu falei, Palmeiras foi mais... Teve ainda a posse de bola? Foi mais ofensivo? Mas o Palmeiras tirou um pouquinho do pé porque sabia ali, né, que final de semana ainda tem jogo e precisa preservar, até porque o time titular está aí de férias. E o que nós temos aí são esses garotos. Algumas substituições? Já vou falar todas aqui para ser mais rápido. Entrou o Fabinho, o Wesley, o Gabriel Silva, o Giovanni e o Vitor Luiz. Saiu o Danilo, o Scarpa, o Breno, o Lucas Lima e o Lucas Esteves. Inclusive, o Lucas Lima saiu, deu a faixa de capitão para o Mike. Foi aí que eu falei, né, que ficou ali poucos jogadores, tipo, ficou a maioria dos jogadores à base. Estava o Imperiur, Vitor Luiz... Não, o Imperiur e o... Mike... Não, o Mike saiu também, né, gente? Não, o Mike, isso. Imperiur, Mike... O resto ali, praticamente, todos os... Praticamente não, todos os meninos à base, né? Então, a gente vê uma base do Palmeiras muito forte aí, que pode dar bom nesse Paulista para fazer ali uma mesclagem, para não cansar tanto, assim, o time do Palmeiras. Logo, os jogadores titulares voltam, né? Acho que é dia 19, se eu não me engano. Mas também está aí saindo um pouquinho da partida para falar um pouquinho. E está aí uma novela, será que vai acontecer o Campeonato Paulista ou não? Até então, é... A reunião que saiu hoje foi que não é para acontecer o Campeonato Paulista a partir de segunda-feira. Mas aí, eles estão tentando conversar para jogar os jogos em outro estado. Aí diz que o governador lá do Rio de Janeiro falou que estava ok, que ele aceitaria os jogos lá. Aí parece que agora, 8 horas da noite, saiu que ele já não vai aceitar os jogos lá. Então, assim, está uma novela, não sabemos ainda, mas vai acontecer mais reuniões para saber se vai ser paralisado mesmo ou não. Eu nem vou tocar nesse assunto, não quero entrar nesse assunto agora, mas deixo a opinião de vocês aí se vocês acham que o futebol tem que parar ou não. Porque apenas vai parar o Campeonato Paulista, tá, gente? Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, não. Então, eu não sei se faz muito sentido. Ah, mesmo que pararam o Campeonato Paulista, eles estão autorizados, os clubes aqui de São Paulo, a treinar. Então, vai ter os treinamentos normalmente, né? Então, assim, não sei o que isso vai virar. Eu quero realmente saber a opinião de vocês e quero saber a opinião de vocês aí sobre essa partida, se vocês gostaram, se foi uma boa estreia de Campeonato Paulista, se dá para a gente buscar aí mais um Campeonato Paulista. Estamos empolgados? Estamos, né? Então, é o nosso momento, vamos aproveitar aí, né? Porque quando começam aquelas baixas, empate, derrota, o torcedor já fica bravo, né? Vamos aproveitar as vitórias aí. Poderia ter sido mais gol? Poderia. Inclusive, esqueci de falar, o Giovani fez um gol, diz que estava impedido, mas não sei não, viu? Eu vi um lance aqui meio rápido, inclusive nas redes sociais, o pessoal postando, eu não sei não se esse gol do Giovani estava impedido. Mas, enfim, né? Foi anulado, ficou o final 3x0. Muito obrigada, família, por ter me assistido até aqui. Um beijo no coração de vocês, a gente se vê aí. Até mais e avante palestra!